DEMONES O pai do filho quer me possuir DEMONES DEMONES Querem me possuir DEMONES DEMONES Querem me possuir DEMONES DEMONES Querem se fazer de brada e eu conheço o truque mas não tira a mão Um gajo trilha na rota da fé mas não estou seguro dessa maldição Primeira fase tentaram no osso e eu estou consciente do que tem a ver Segunda fase tentaram na mente e eu estou consciente que isso tem a ver Degraixo forte não vejo ninguém Demanda barro não vejo ninguém Se titularam o melhor do sul teve se bagaço e o coro também Comigo completa tu não vas além Se me tentares vai morrer também Já nos frustraram doença grande beca que mataram os putos e o pide também E quando eu constro você cala só Subito e toca você cala só Melhor que eu não existe mas não é se puto correndo me pilha só Teu velho sabe que eu sou mesmo mau e eu não sinto pena desse filho dele E quando eu sinto pra cair contando eu vou cair com a fonte desse filho dele na favela dele Em nome do pai e do filho Em nome do pai e do filho Querem me possuir Em nome do pai e do filho Em nome do pai e do filho Querem me possuir Demônio Demônio Querem me possuir Demônio Demônio Querem me possuir A segunda isso foi pra aconselhar A vida de hoje tá difícil Organiza tua vida com calma Não corre muito se não tropeça E hoje não tens amanhã terá Tenha paciência com a promessa Não espera sentado, espera de ver Manicações vão sempre te alegrar Esse tempo ter amigo é escolher São pouco do resto é conhecido Na batalha tá sempre comigo Durante a semana pegamos ué Hoje é sábado foi para me confessar Parado para ouvir a pregação Nesse mundo só tem muita ilusão Demônio O Naturo Popula Que saca do mato O Mocoto circula Ressa dos pedos tá boa Vem pra cula Assassino chavalo louca Pula O venho de nos copo e de cena Brinca comigo Te departo do pena Raiz do condurista Galinha então pena Duplo sentido nacional Pense nido Em nome do pai e do filho Em nome do pai e do filho Em nome do pai e do filho Querem me possuir Em nome do pai e do filho Em nome do pai e do filho Em nome do pai e do filho Querem me possuir Demônio 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 Querem me possuir Demônio 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 Querem me possuir Gelsi novidades A música em qualquer hora